Vai! Vai, mano, ela tá indo atrás do Pipa, mandado! Olha lá, olha lá, olha lá! Ô, vou esconder a parte dele, cara! Vai, 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 vai! Vai! Vai, cara do craque! Vamos trovar o mano lá, ó! Vai lá, lá, lá! Tô matando! Olha lá, ele tá correndo atrás do Pipa, mano! Tô matando aí, ó! Vai, vai, vai! Vou colocar no bueiro! Eu tô descalço aqui! Mano, mano, foi atrás do Pipa, mano! Vai, 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 vai Tá, não, cara, ele tá, não Tá suave Tá, poxa, mano, o bueiro é mó fundo, galerinha Mano, como é que vai, porra, essa bike, mano Tamanho dessa bike Aqui, entra Aí, já era E agora, mano? Pode soltar, solta, solta, solta Mano, mano Tá, porra, mano Mano Mano, olha o bueiro Caralho, Natan, jogou o bagulho lá embaixo Olha lá onde tá a bike Tá, estamos no burreiro Vamos ver a reação dele, vamos disfarçar Ele foi lá pro fundão, ele Grava, grava, grava O GoPro, cara Mano Vamos ficar lá pro lado das bikes Ficar suave Mano, a gente é do mal Tá lasqueira Porra, maluco Minha GoPro quebrou Quebrou? Sei lá, mano Não tá ligando Deve ter descarregado Descarregou a bateria, pô Eu só usei aquela hora lá do grau Pô, será que ele vai ficar bravo, mano? Mano, ele foi lá pro fundão Pegar o Pippo mesmo Lá pro fundo Voltou, voltou, voltou O único que ela é que Pelo menos dá pra meter o louco, né, mano? É Deixa só a quinta, né, na GoPro? Mano, mas deixa a GoPro escondida, né? Pra ele não se trocar que a gente tava gravando Segura ela na mão Que ele não vai nem ver O moleque vai ficar com raiva, rapaz Olha lá, ele lá Olha, ele tá vindo, ele tá vindo Olha lá Vou dar zoom, galerinha Mano, ele tá vindo todo triste Que não pegou pipa Mano, ele vai pegar seu doi aqui, mano Mano, vai pegar o bagulho a ser triste Tadinho Ele não pegou pipa Tudo bom, todo mundo Vamos ver o que vai falar Tá suave Ele caiu Vamos lá, mano Eu nunca vi, mano Mas o pezinho não quebra, não? Quebra, não, né? Cerro, né, mano? Enforçado, filho Mas o único que é forçado para amassar o bagulho, né? Ui, não, bro Você não dá uma desloçada hoje? Tchaaaaa Desloçada? Hã? 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 Cê vai? Cê corre aí Corre aí e deixa a bike aí Não sei Caralho, ele caiu, mano Hã? Pô, mano Ui, 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 ui Calma, porra, mano Vixe, mãe, tá brabo, hein, mano Hã? Caralho, mano Pô, cara, eu vou te tirar Bicho, fui amatando Pelo mesmo, filho Tá frio Tá frio Tá quente É, tá frio, tá quente Tá frio, tá quente Tá frio mesmo Temos todo mundo escolhido aqui, galera! OOOOOOOHHHHHHHHHHH OOOOOOOOOOO OOOOOO Verru, hein? Tá bom Eu já perdi minha bike, só que eu não achei ainda uma raia Pegou pipa, não? Pegou pipa, não? Ela veio cheio da linha Seu café sei a estourar É verdade, velho. Estou estourando. Cara, ele não pegou a linha, velho. Mil pipas. Correu, bichão. Desparado, meu irmão. Ele tem que estar na maratona, pô. Ô, você viu? Ele tá por aqui por cima, velho. Pra onde é? Olha ali que se maneja. Nosso amigo Alvin. Cadê? Ali, ó. Não, é casa amarela. Vai no céu, velho. Vai no céu, velho. Vai no céu, velho. Vai no céu, velho, velho. Olha a coruja lá. Tá formando cinéticos, velho. É camarote mesmo, velho. Camarote, cara. Vamos ver, ó. Tá quente, tá quente, tá quente. Tá quente, tá quente. Tá quente, tá quente. Tá quente, tá quente. Se ele ver no bueiro lá, ele vai ficar meio puto, velho. É, vai ficar puto, cara. Pode estar ali embaixo assim. Minha força que a gente fez pra colocar lá dentro. Tá frio, tá frio. Tá frio. Tá frio, velho. Mancada, hein. Caraca. Foi o cara aqui, ó. Eu não. Vai, Finau. Foi o cara aqui, ó. Eu sou só o que? Foi ele aqui, ó. Não, 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 mano. Foi ele aqui, ó. Eu só olhei, só observei, não gostei dessas coisas. A minha mão, ó. Fiz nada, tô sujo. Tá descalço. Tá descalço. Pra não deixar rápido. Não, 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 mano. Só olhei, só observei. Saiu correndo pra pegar a raia. Aí eu vou fumar cigala. Grava aí, Dom, mano. Esse cara tá de uma bike, mano. E agora? E agora, mano? Agora vai ficar lá pra cima, filho. Mano, deve tá lá pra cima. Ou nas matas, mano. Vou falar que tá quente ou tá frio. Vou fazer a brincadeira do quente. Vamos lá, brincadeira do quente e o frio. Quente tá aqui, ó. Pegar coronavírus aí. Tá pegando show, pode pá. Você não substitui coronavírus, mano. Nossa, ele já pediu que vai filmar aí. Sim. É sério. Não, não. Ó. Vamos fazer a brincadeira do quente e o frio. Ó, eu vou te dar uma dica. Tá nesse bueiro. Não sei como você vai abrir, mano. É. Esse bueiro dá caminho, filho. É. Se você entrar nesse bueiro, você sai lá embaixo. Você sai lá. Vou cair aqui. Se você entrar nesse bueiro, você ganha só o bike. Pode pá. Se você entrar nesse bueiro, é só o merda mesmo. Ih, tá boa. Tá, pô. Já pensou em conseguir abrir? Mano. É o Andrade, filho. Tá, poxa. Não vai, mano. É, você com o pé em cima que não vai. Não vai, mano. Não vai, parceiro. Poxa. Tem outro bueiro, craque, não? Você falou antes. Só falou bueiro. Não falou tal. É, tem outro lá em cima, lá perto do pocho, ó. Se você quiser ir lá. Vai pisar no calango. Calango. Tchurururú. 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 Outro pipa, mandado. Aí, ó. Aí. Vem o pipa, caralho. Olha só, perdeu a barba e achou um pipa. Aí, ó. E o moleque vai pegar lá. Mano. Tá, poxa, bambu. Tá, poxa, bambu. Aí, aí. Tá vim com madeira. Aí, ó, ó. Tô infeliz com o cadáver do pibe, mano. Mano, você viu a fita, mano. Olha lá, outro pipa, mandado. Caramba, mano. Vixe, ele vai bater aí em nós, mano. Tá lasqueira, né? Devolve a baixa do moleque. Ele vai, mano, ele vai acender o Natan e vai fumar ele, mano. Porra. Mano. Mano do céu. Mano, foi mó treta pra baixa entrar ali, tio. Mano do céu. Mano, ele olhando lá em cima ainda. Cara, ainda perdi meu cigarro. Vai se fumar. Cara. Mano do céu. E quase saiu na mão com o cara, mano. Tá, poxa, bicho. O senhor pegou uma doca ou do chão, filho? Mano, eu vou... Mano. Foi o Natan, mano. Foi o Natan, não fui eu não, mano. Olha quem tá filmando. Mano. Eu tô só filmando. Eu sou o cameraman. Qual é a lógica de eu pegar a sua barca com a mão e colocar ali, mano? Aí, ó. Tá vendo? Então vamos botar a culpa no Natan. É, tem dois. Mano, tem quatro mãos pra colocar a bike. Mano, foi os dois. Cadê? Olha lá, mano. Vai cair na mata. Ó, tem outra aqui. Olha lá, lá em cima lá, mandadão. E aquilo ali, mano? Parece uma nave espacial voando ali, ó. Vai ter que pagar uma carteira de EIT pro cara. Então... Godin, melhor Godin. Eita, poxa. Ele tá fumando cigarro ainda. Eita, lasqueira. Mano. Aí, o bagulho foi com vocês aí. Coitado moleque. Ajuda lá, mano. Vamos lá. Ajuda lá, né? Ajuda lá. Ajuda lá, que não fui eu não, mano. Ajuda lá. Ajuda lá, mano. Não fui eu não, mano. Não fui eu não, mano. Quem teve a ideia de fazer... Eita, poxa. Nossa Senhora. Quase caiu. Nossa, mano. Esse é Mandrake. Peraí. Calma aí. A garupa. Desce a... Desce a... O Guidão. O Guidão não tá catando a parede? O Guidão. Calma aí, Dom. Tem que fazer tipo assim, ó. Peraí. Aê. Calma aí. Olha a sua perna, sua perna. Deixa ela. Deixa ela deitar. Deixa ela deitar. Deixa ela deitar. O banco, cara. Aê. 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 Trolado. Mano, olha o pneu dele com o barrão, mano. Tá lasqueira, mano. Diarreia. Olha isso, gente. Ô, mano. Vai queimar eu aí. Rola em um vídeo só de animais. Mano. Então é isso aí, ó. Deixa o like lá no canal, mano. Foi trollado aí, infelizmente. Fazer o quê? Foi moscar. Mano, nada. E quase aceitou o braço pro mano. Não deu pra mim. Não deu pra mim. Não deu pra mim. Eu não sei de nada. Então é isso. Falou até o próximo vídeo. Pode parar então, quero ver. Eu vou ver no vídeo quem foi mesmo. Eu já tenho carro, eu tô nem aí